Fala pessoal, tudo bem com vocês em mais um vídeo aqui Nesse vídeo tá ensinando tanto como vocês podem ativar ou desativar a porcentagem da bateria aqui do seu Galaxy A21s Pra você fazer esse processo, primeiramente você vem, tá? E vai fazer o que? Você vai acessar as suas configurações, tá bom? Acessando as suas configurações, pra você ativar ou desativar a porcentagem da bateria Você vai descer aqui e vai procurar pela opção de notificações, certo? Vamos procurar pela opção aqui em cima, ó Notificações, clica nessa opção E aqui você vai descer um pouco E vai vir em configurações avançadas e você vai encontrar com a opção de exibir a porcentagem da bateria Aí vocês podem ver que a porcentagem tá ativada Dessa forma lá em cima tá aparecendo a minha porcentagem Mas se eu pegar e desativar aqui, a porcentagem vai tá sumindo, certo? Aí fica a sua escolha, se você quer utilizar a porcentagem ou não Se você manter ela desativada não vai aparecer Se você ativar vai aparecer lá em cima Fica a sua escolha, tá bom? Então, meus filhos, você pode fazer esse processo, vou deixando esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo do nosso Galaxy A21s Valeu e tchau pessoal, fui!